Nós estamos numa correria louca, tá chegando materiais, né, tanto o material pedagógico como os uniformes, né, como o material escolar também, que eu digo escolar pra sala de aula, né, mobiliário de sala de aula. Bom, secretária, a gente pode perceber também que nesse ano, né, o município tá fazendo doação de uniformes. Como que vai funcionar esses uniformes? Sim, esses uniformes, né, uma polêmica. Desde 2021, nós fizemos o levantamento, né, pra gente comprar os uniformes. Somente em 2022 nós efetuamos a compra, né, porém a empresa demorou muito em entregar os uniformes e nós estamos aqui ainda separando. A gente vai ter uma certa dificuldade na entrega desses uniformes porque o levantamento que nós fizemos foi relacionado aos alunos de 2020. né, 2021 e 2022 já teve mudanças, né, então assim, a gente sabemos que vai ser difícil, né, realizar essa entrega devido à numeração. Uns já cresceram, né, outros estão entrando agora, são pequenininhos, mas eu acho que vai dar tudo certo. Bom, é uma forma de padronizar as escolas do nosso município. Com certeza, como eu sempre falo, o uniforme é uma forma de padronizar, né, para que todos sejam iguais, né, que não tenha ninguém disputando o material mais bonito, né, o mais caro. Bom, secretária, vai ser obrigatório o uso. Sim, obrigatório. Obrigado.